Em 2016, o Ministério da Saúde pretende vacinar 1,7 milhões de meninas de 9 anos contra o HPV, uma doença grave, que pode levar ao câncer do colo do útero. Hoje, no Brasil, nós temos 5 mil casos de óbitos que acontecem todos os anos e 15 mil casos novos da doença. Então, portanto, nós poderemos ter uma geração livre dessa doença que traz grandes problemas de saúde pública para o nosso país, principalmente com sérios acometimentos à população. Nós lembrando que as meninas de 10 a 13 anos que ainda não foram vacinadas ou que começaram a ser vacinadas e não completaram o esquema de vacinação devem procurar um posto de saúde, porque só dessa forma elas estarão protegidas. O esquema do Ministério da Saúde é zero, então a menina toma vacina hoje, ela deve tomar até seis meses depois da segunda dose. Se ela passou de seis meses e ela não tomou, ela deve procurar o posto de saúde para completar a sua vacinação, porque só dessa forma ela estará protegida. É isso que a gente espera, né? Que a população entenda a importância desse benefício de ter a vacina disponível no SUS, a vacina é gratuita, está disponível em todos os 36 mil postos de saúde do nosso país e dessa forma nós poderemos ter uma geração livre do câncer do colo do útero. Em 2014, 2015, nós tivemos alguns boazes nas redes sociais dizendo que a vacina não era segura, que a vacina matava, que a vacina trazia problemas neurológicos. Então, essa vacina é utilizada em mais de 100 países, já foram aplicadas 180 milhões de doses, estão mostrando que é uma vacina segura e que principalmente os países que utilizam essa vacina há mais de cinco anos, já estão mostrando a diminuição da prevalência do HPV, reduzindo de 16% a prevalência para 4% a prevalência.